Bom, a gente estava falando então sobre critérios de otimalidade para segmentar o nosso sinal. Está lá o sinal, que bonitinho. Quantas vezes será que eu vou ter que desenhar esse aqui? Ah, esse é o último. Muito bem, tem o nosso sinal. Aí a gente tem um conjunto de treinamento. Era amarelo, né? O usuário de alguma forma foi lá e falou que aqui tem um breakpoint, aqui tem outro breakpoint, tem outro breakpoint, faz de conta que ele botou um aqui, um aqui e um aqui, tá bom? Ele botou aqui, 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 aqui e aqui. Um B1, um B2, um B3, um B4, um B5 e um B6. Muito bem. Antes a gente estava fazendo o critério de otimalidade. Aí, não, peraí. Aí vem o seu método, faz alguma coisa. Com algum teta, o seu método de segmentação, que é função de algum parâmetro teta vetor, porque a gente pode ter mais de teta vetor, pode ter mais de um parâmetro. Ele vai lá e segmenta e acha breakpoints. E aí ele pode achar aqui, 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 ali, lá, lá. E a gente estava fazendo a distância. Ele vai fazer o B1, B2, B3, até chegar em BM. Não sabemos quanto ele vai fazer. E aí você fazia a distância dele com eles e tentava descobrir qual é o teta, tal que a distância entre os breakpoints obtidos pelo método e os breakpoints dados para você seja a mínima, a distância quadrática seja a mínima possível. Que maravilha, achou seu teta. Uma outra abordagem um pouco diferente para isso, seria, também tentando achar qual é o melhor teta, seria uma abordagem mais de classificação, usando a curva, usando um equivalente da curva ROC. Uma pequena modificação da curva ROC. Então, o negócio é o seguinte. Suponha que, em vez de medir distâncias e tal, você agora vai perguntar quantos bateram exatamente mesmo. Você não quer mais saber se chegou perto ou não. Você quer saber se esse breakpoint 1 foi aqui mesmo. E o breakpoint foi aqui mesmo. E o outro foi aqui mesmo. E o outro foi aqui mesmo. E aqui mesmo. E aqui mesmo. Certamente não vai dar tudo tão certinho. Vamos supor que deu aqui, aqui, aqui. Mas aqui deu aqui. E esse aqui deu aqui. Que não está igual. Não, vou fazer igual, porque esse parece que é mais fácil. E esse aqui deu aqui, em vez de dar aqui. Aí você chega lá e fala assim, bom, qual é o que é a minha taxa de... Você pode construir uma matriz de confusão, chama matriz... Matriz de confusão. Não fui eu que inventei esse nome, tá? Confusão é com S, né? Confusão. Que é para te deixar confuso? Não, não. A matriz de confusão é aquela que fala assim. Vamos pensar quantos são os true positives, os true negatives, os false positives e os false negatives. Quer dizer, vamos ver quantos a gente acertou, quantos a gente errou? Bom, basicamente é o seguinte, quantos são verdadeiros, quantos você disse que são verdadeiros e são... Quantos você disse que são breakpoints e são breakpoints mesmo? Um, dois, três, quatro. Quatro em tantos. Tantos, tanto, que deve ser em tantos, total. É, o total... Não lembro o que vai embaixo no denominador. A gente vai ter que consultar as forças da internet, peraí. Depois a gente... Eu já vejo isso daqui a pouco. Então, quatro. Quatro são verdadeiros... Isso aqui é a taxa de falsos... É uma taxa de verdadeiros positivos. Então, não é quatro. Se é dividido por alguma coisa, a gente já chega lá. Acho que é o total de tudo que você viu, mas eu já checo isso. Aí, o true negatives. Não. Aí, o false positives. Quer dizer, você disse que tinha breakpoint, mas não tem, não. Note que essa abordagem aqui é bem mais radical. Ela não fala assim que, putz, você quase acertou. Se você, por exemplo, vê esse aqui. Que tinha o breakpoint no 5, você pôs no B5 aqui, mas o seu breakpoint ficou um pouquinho mais para a direita. Aqui não tem conversa mole. Ou acertou ou errou. Ela é diferente. Por isso que ela é diferente, conceitualmente, daquela que a gente estava fazendo antes de distância. Essa aqui não tem conversa mole. Quero saber quanto você acertou e quanto você errou. Aí, ele vem aqui e, bom, vamos atrás desse aqui. Quantos são, você disse que era breakpoint, mas na verdade não é, não. Falso. Tem um aqui. Um. Dois. E não bateu. Só. Dois. Quantos são, você disse que não tinha breakpoint nenhum, mas você estava errado. São falsos não breakpoints. Ou seja, os breakpoints que você não conseguiu pegar. É basicamente esse e esse. Certo? Tinha breakpoints e você não conseguiu pegar. Olha só como é diferente. Você pode falar, mas cara, eu quase peguei. Olha aqui. Nesse paradigma não tem essa de quase. Ou a gente pode até definir uma janelinha tal que, o que significa que quase pegou também. Você pode falar também que, para dizer que o negócio errou, é que nesse exemplinho que eu estou falando, ou bateu em cima, ou se bateu em cima, acertou, se bateu em cima, se não bateu em cima, não acertou. Mas é claro que você pode definir uma janelinha aqui em torno desse cara, para dizer uma tolerância, para dizer o que quer dizer acertou ou não. Talvez fique mais real fazer uma coisa dessa. Mas enfim, agora eu não estou fazendo nada disso não. Eu estou falando no talo mesmo. Ou bateu o número ou não bateu. É lógico que se você não fizer tolerância nenhuma e for fazer na prática, no seu sinal, a ideia é que o seu true positivo é zero, porque você não acertou nenhum. Bom, então você vai precisar começar a colocar tolerância. Porque o seu método pode ser tal que você não acerte nenhum exatamente. Aliás, pode ser que não acerte nenhum exatamente porque o usuário não acertou. Porque se a gente está pensando mesmo em fazer com o usuário definindo, talvez na hora que ele defina ele na mão, isso aqui, não fique perfeito o breakpoint. Então, o seu método, na verdade, é melhor do que o usuário. Só que como aqui a verdade é o usuário, então pensando bem, tem que ter uma janelinha W sim. Senão não vai dar certo. Senão o usuário tem que acertar certinho onde está o breakpoint, duvida. Capaz do método fazer melhor. Mas como aqui a gente considera que o usuário é a usuária, ou sei lá como veio esse original amarelo, veio da verdade absoluta divina, então... Tem informação se ele é otimista, pessimista, ou medir. Bom, aí começa a diversão, certo? Uma janelinha de tolerância aqui, mas enfim, por enquanto a janelinha está meio zero. Ou acertou ou não acertou. E os falsos negativos? Bom, são esse e esse dois que você errou. E os true negativos? São aqueles que você disse que não tinha breakpoint e não tem mesmo. Todos os outros, né? Aqui eu falei que não tinha breakpoint e não tem mesmo. Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Então, na verdade, são todas as outras posições. Todas as outras posições, menos... Menos os breaks. Menos essas que já foram feitas aqui. Então, no fundo é o tamanho do sinal, menos 4, menos 2, menos 2. Pronto. São todos os outros casos. Só que a matriz não fica assim mesmo. Esses falsos, essas taxas aqui, são divididos por alguma coisa que eu não lembro. Então, vamos descobrir. Vamos perguntar para quem sabe. Pergunta para quem sabe. Internet, vem aqui me ajudar. Vou. Muito bom. Nós vamos procurar pelo quê? Isso que nós estamos fazendo, essa matriz de confusão aqui, nós estamos fazendo isso porque nós queremos estabelecer a especificidade e a sensibilidade do nosso método função de teta. E ver se a gente descobre um teta que pesa essas duas coisas simultaneamente o melhor possível. O que é especificidade? Intuitivamente falando, sem formulinha. O que é especificidade? Um negócio que é específico. Você tem um método e ele... Quando ele diz que é, é porque é mesmo. Ele é específico. Ele não se confunde com outras coisas. Ele serve para aquilo. Ele vai lá e... Na agulha do palheiro lá, ele vai lá e... E tira a agulha. Específico. Certo? E o que quer dizer que o método é... Não. Não é isso, não. A agulha do palheiro não ficou legal. Específico quer dizer que ele nunca confunde... É, ele nunca confunde uma palha com uma agulha. Não diz que ele é capaz de ir lá e puxar. Só diz que ele nunca confunde uma palha com uma agulha. Ele sempre sabe que agulha é agulha. É específico. E sensível? Sensível é outra coisa. É ele ser capaz de ter um montão de palhas e ir lá e achar... Olha, tem uma agulha. Ele é sensível. Não sei se esse exemplo ficou muito bom. Deixa eu pensar em outra coisa. O método que é sensível é um método que... Se estiver lá, ele acha. Se o que você quer estiver lá no meio, ele acha. É sensível. Ele não deixa ficar... O problema disso é que ele pode... Para ser capaz de... Se estiver lá, ele acha. Ele também acha um monte de traqueira. Então, ele não é tão específico. Por outro lado, se você é específico, pode ser às custas da sua sensibilidade. Passa um monte de coisa que te interessa na sua cara e você nunca pega. Porque você é muito chato e só pega quando você tem certeza absoluta. Faz sentido, não faz? O ideal mesmo é que um método tenha um balanço entre essas duas coisas. Certo? O que você está rindo aí? Vai ser uma outra analogia. Fala aí. Fala aí a analogia. Não, cara. Qual que é a analogia? Não, pegar tudo e não pegar nada. E ser muito específico. Não é de mulher que você está falando. Só pode ser, né? Bom, enfim. O cara não é especial. Entendi. O cara é muito sensível. Ele pega... Ah, tá bom. Vamos, foca, foca. Você está ficando muito machista. Então, a ideia por trás de especificidade e sensibilidade é isso. Mas tem como matematizar isso. E o ideal seria você encontrar um teta ou... E quando você coloca isso num gráfico, o tal do rock curva é só isso. As pessoas põem, na verdade, sensibilidade aqui. Sensibilidade aqui. E um menos especificidade aqui. Então, o que seria um método... Isso aqui que é a curva rock. O que seria um método bom? Ele é altamente sensível e altamente específico, né? O cara, se tem, ele pega e ele nunca se confunde. Nossa, esse é o cara. Então, ele está aqui, ó. Um menos, então, significa que... Quanto maior a especificidade... Quanto mais perto de um é a especificidade... Mais perto de zero, um menos vai estar. Então, ele está para esse lado aqui. Então, para cá, é bom. Certo? Porque se tem, ele pega e ele nunca se confunde. Ou aqui, um menos nunca se confunde e sempre se confunde. Eu não sei por que a curva rock é desse jeito. Sem brincadeira. Seria muito mais intuitivo. Vamos fazer uma curva rock estrela? Até hoje eu não entendi isso. Por que a curva rock estrela? Mais intuitiva. Que tem sensibilidade, sensibilidade. E aqui é bom. Pronto. Significa que... Quanto mais longe da origem... Quanto maior for essa distância aqui... Distância? Quanto maior for essa distância aqui... Melhor. Quanto mais perto do corner aqui... Quanto mais perto do corner, não. Quanto mais perto do canto, melhor. Certo? Porque ele é específico e sensível. Quanto mais perto para cá, ruim. Lógico, você pode ter outros lugares que são interessantes também. Você pode ter... Sei lá. Se for em termos de distância... Imagina uma bola aqui que tem a mesma distância. Todo mundo aqui tem a mesma distância. Certo? Você pode ter um cara que é... Totalmente insensível e tem uma especificidade boa. Ele está aqui. Ou o contrário. Todo mundo aqui tem a mesma distância para a origem. Certo? Uma bola aqui de raio R. Isso não é bom também. A gente quer coisas aqui que sejam mais... Que tem... Não pode ser muito pouco. Esse também não pode ser muito. É como se tivesse um... Tivesse um cone aqui. Certo? Porque tipo... Não adianta também ser radical de um lado e radical do outro. O ideal mesmo é estar no canto. Que ele é o melhor de todos. Então o que você pode fazer é... Você tem um teto específico. Você vai lá. Está fazendo a sua segmentação. Que está em função de teto. E tem um teto lá que você está testando. Uma vez feitos os breakpoints do seu teto. Está aqui. Puf! Gerou isso aqui. Função de teto. E aí você pode fazer isso. Você pode fazer a matrizinha. E uma vez feita a matrizinha. Você pode descobrir onde que o seu teto está nesse gráfico. Por exemplo aqui. Puf! Ruim, hein? Aí você vai lá e faz outro teto. Puf! Aí vai lá e faz outro teto. Puf! 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 Você pode descobrir qual é o teto. Que está o mais para cá possível. O mais para o canto possível. Ficou meio feia essa figura. Deu para entender, não? É outro critério diferente. Não é o nosso critério. E a distância nesse gráfico. O que seria a distância nesse gráfico? A distância até a origem. É basicamente específico ao quadrado mais centímetro ao quadrado. Raiz disso. Certo? Essa é a distância entre a origem e o ponto. Teta. Esse ponto aqui, puf! Não, na verdade não é esse. Esse é o que a gente quer atingir. Faz sentido? Sensível em função de teta. Sensível em função de teta. E aí você vai mudando os tetos. Vai vendo qual é o melhor deles. E fala, o melhor teta que eu tive é o teto estrela. Que dá sensibilidade aqui. Que aliás pode ser uma porcaria. O melhor de todos pode ser uma porcaria. Isso é bom você ter em mente. Porque você pode também comparar outros métodos. Botar outro método aqui. Fazer a mesma coisa com vários tetos diferentes. E achar o melhor. Esse foi o melhor teta para o método azul. Aí digamos que o melhor teta para o método cor de burro quando foge é aqui. Tá ruim também. Aí é o melhor teta. Burro quando foge. Não é a cor do que você está pensando não. E é a melhor teta aqui. E assim sensivelmente. Aí ficaria cada melhor teta em uma cor diferente. E em uma cor só todos os tetos que no mesmo. Tem sentido? E você pode até pôr uma restrição aqui. E falar, não precisa procurar em todos não. Porque daqui para cá não me interessa. Daqui para cá também não. Tem que estar por aqui. Senão eu nem procuro. Tem que ser o melhor teta aqui. Senão eu não quero saber. Beleza? Tá. Mas o que a gente ia fazer. A gente estava querendo descobrir o que é isso aqui. Eu tinha esquecido. Vamos ver se a internet pode ajudar a gente. Specific... Opa. Especificidade... Você não gosta do Google? Fala aí. Se o Google entrar de greve vai ser dose. Especificidade and... Sensitibilidade. Não. Se o Wikipedia entrar de greve. A gente está ferrado. Muito bem. E estatística? Blá, 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 blá. Não tem português? Não tem português. Questão 1. Traduzir para o português. Podia ser, né? Tudo bem. Sensitividade. Número de trus positivos dividido pelo número de trus positivos mais o número de falsos negativos. Então, sensitividade. Espera aí. Vou copiar esse aqui. Copiar. Então, a sensitividade. Sens. É, número de trus positivos. Trus positivos sobre. Número de trus positivos mais o número de falsos negativos. Número de falsos positivos. Então, é esse aqui e esse, esse e esse. Esse sobre esse e esse. E a sensitividade e especificidade. Número de trus negativos. Número de trus negativos sobre número de trus negativos mais o número de falsos positivos. Trus negativos mais falsos positivos. Muito bem. Ah, isso aqui é claro que é para dividir por N, né? Senão, nunca vai ser uma... O que a gente estava em dúvida, vai ser mais qual que é o valor que está aqui. Não. Claro que tem que dividir por N. Senão, a gente nunca vai ter um número de 0 e 1, certo? Isso aqui, então, é dividido por N, dividido por N, dividido por N, dividido por N. Pronto. Aí sim. Certo? Aí, definindo essas duas propriedades, que sempre vão ser funções de teto, você vai lá num grafiquinho. Vamos fazer a roca... Não vamos fazer a curva roca, não. Vamos fazer a curva mais intuitiva, tá? Que é de... Qual que é por qual mesmo? Sensível por específico. Sens... Especi... Faz essa curva aqui e para cada teto você puf. Acha o valor puf. Puf, porque você tem isso, tem isso. Para cada teto. Função de teto. E aí a gente busca o que tiver mais para cá possível. Tudo bem? E aí a gente pode até comparar com o lance da distância. Agora, uma coisa certamente ficou clara dessa discussão que eu não tinha pensado antes. Se for rigor mesmo, só bate quando está perfeito, não vai dar certo. Tem que ser dentro de uma... De um... Porque senão... Senão isso aqui vai ser zero. Nunca vai bater certinho. Ou não, né? Sei lá. Não, não é suficiente. Eu acho que vai bater. Bater exatamente na posição certinha? Só se você usou como entrado no método. Ah, pode ser. Então, a gente acha que não vai bater. É verdade. A gente acha que não vai bater porque a gente não confia no usuário. Na verdade, o que nós estamos falando aqui é o nosso truth, nosso gold standard, contra o qual nós vamos comparar o nosso método. Se a gente não confia nele também, é endoso, né? Aí tem que, sei lá, botar uma variabilidade nele. Mas se ele veio de outro método, você pode medir isso aqui pra saber quão perto eles ficavam. Mas enfim... Porque cada um todo tomam um caminho bem diferente, né? Bom, mas o problema de segmentação é o mesmo. Eu quero que eles achem aqui, aqui, aqui e aqui. Certo? Deu pra entender? Sei. Então tá bom. Agora sim, chega mesmo.